Olá, hoje vamos fazer decote em V e decote redondo ao mesmo tempo. Esse é um modelo de trabalho que pode ser feito tanto para verão quanto para inverno, e ele fica muito bonito. Eu preciso ter uma base decote em V e depois o acabamento para decote redondo. Como é uma base em decote em V, chegou o momento do decote, ergo metade dos pontos, porque eu vou trabalhar primeiro com um lado e depois com o outro. O acabamento que vai ser feito aqui, nós já mostramos num vídeo somente o acabamento, e aqui eu vou usá-lo na prática. Zero marcador, carro em suspenso, venho para a esquerda, elevo seis agulhas, pego o fio, enrolo a sexta agulha, e deixo o fio aqui. Só que eu baixo essas agulhas, porque eu estou com o carro em suspenso. Faço a diminuição na cava para fazer o arredondado da cava, e aqui nós vamos começar também a fazer diminuições para o decote em V. Como eu faço essa diminuição? É uma cava redonda, eu tenho pontos para ombro. Conto os 30 pontos para ombro, que eu já deixei nas costas. O restante são pontos que eu vou ter que diminuir no decote. São 20 pontos que eu tenho para diminuir no decote. Eu fiz 100 carreiras nas costas. Quantos pontos eu tenho para diminuir? 20. Se for fazer uma conta no papel, é fácil. Número de carreiras divididos pelo número de pontos que eu tenho para diminuir. Essa fica bem redondinha, bem fácil. São 20 agulhas em 100 carreiras. Logo, divido 100 por 20, deu 5. Isso significa um ponto a cada 5 carreiras. Um ponto diminuído a cada 5 carreiras. Vamos conferir. Como é que eu confiro isso? Tenho um ponto, faço 5 carreiras. 5, 10, 15, 20. Se eu for diminuindo um ponto a cada 5 carreiras, eu tenho 20 pontos que vão desaparecer em 100 carreiras. Tanto conferindo manualmente aqui, como na conta. Perfeito? Então, quando eu tiver com a carreira número 5 aqui, quando tiver feito 5 carreiras, eu vou diminuir um ponto. Mas, enquanto eu venho trabalhando, laço o fio na sexta agulha e baixo. Vamos fazer de novo, porque soltou o meu fio. Enlaço o fio na sexta agulha, coloco o fio aqui pra cima, pra ele não engatar em agulha nenhuma. E baixo essas aqui. Segunda diminuição na cava, segunda e última. Venho pra esquerda, elevo os pontos, enlaço a última agulha apenas, ponho o fio por cima, e vou baixar essas agulhas. Ah, deu 5 carreiras ali. Então, vou fazer a diminuição. Onde? Pra dentro. Longe das 6 agulhas. Só que elas vão acompanhar o ponto que foi diminuído. Trago as agulhas um pouquinho mais pra cima. E volto. Venho pra esquerda, elevo as 6 agulhas, enrolo na última. Baixo. Deu carreira número 10. O que significa que eu tenho já... Mais uma diminuição pra fazer. Longe dessas 6. Faço a diminuição pra dentro, depois levo os 6 pontos pra acompanhar. Venho pra esquerda, elevo as 6 agulhas, e assim eu vou fazendo a cada 5 carreiras a diminuição, e a toda carreira que eu estou na esquerda, eu faço essa passada do fio na última agulha. Pra que elas trabalhem, baixo um pouquinho, pra que o carro consiga pegar. Já estou pra fazer a diminuição, então, antes mesmo de... Enlaçar o fio, já diminuo, transporto, elevo, enlaço, baixo. Longe dessus. Vão estázca. Longe. Vão a можно scratcher. Vão a evolução? Vão a mesma coisa. Aí eu vou fazer isso. Vamos lá. 100 carreiras, última diminuição. Confiro a quantia de pontos diminuídos, confiro a quantia de pontos de ombro. Paro de fazer a diminuição. E começo a fazer o ombro também. E as elevações do acabamento continuam. 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 Tiro todas do suspenso e remalho. Esse fio que ficou aqui por dentro também vai ser remalhado. Mas eu vou fazer isso depois que eu tirar da máquina. O lado esquerdo vai ser feito a mesma coisa. Em 100 carreiras, diminuir 20 pontos. Um a cada cinco carreiras. E fazer esses elevados. Fazer o ombro e está pronto. Porém, o detalhe vai ser no acabamento. Eu vou fazer toda essa parte e já continuamos com o acabamento. O acabamento aqui, se eu deixar dessa forma, ele vai entortar pra dentro. Vai ficar um acabamento feio. Então, eu tenho essas laçadas que foram dadas a cada carreira. O que eu faço agora é pegá-las por dentro com o remalhador e remalhar todas as carreiras. O que eu faço agora é pegá-las por dentro com o remalhador. Formando daí um acabamento mais firme, fininho. Só que na borda ele fica duplo. Por dentro não se nota fiapo algum, porque está sendo remalhado. Por fora também não se nota nada, a não ser o detalhe da diminuição. Faço isso nos dois lados antes de continuar pro acabamento em cima. Feita a parte do decote em V, deixo a parte da frente de lado por enquanto. Vamos fazer a parte de cima o acabamento. pontos das costas, posso colocar agora, posso colocar depois, mas eu tenho que saber a quantia de pontos que eu tinha aqui. Pra mim, eram 40 pontos. Isso não é regra, não existe uma regra, tem que ser tantos pontos. Não, você observa a quantia de ombro e a quantia de nuca. E calcula, não sendo muitos pontos na nuca e poucos no ombro, e nem ao contrário. Um ombro enorme com poucos pontos de nuca. Isso tudo você observa no teu trabalho. Cada trabalho é diferente um do outro. Então, eu tinha 30 pontos de ombro, 40 de nuca. Vou precisar pro acabamento em cima, pra adulto, 110 pontos, mais ou menos. Então, já sei que eu tenho 40 pontos aqui. Os demais, eu elevo. Pra dar um total de 110 agulhas. Deixei reservado, então, 40. As outras, eu chamo pra cima e vou iniciar com linha de outra cor. Esse é um acabamento que precisa ser começado em linha de outra cor, somente a parte da frente. Faço algumas carreiras em linha de outra cor e uma com fio de separação. Coloco a parte das costas. Pra parte da nuca assentar melhor, é bom fazer algumas diminuições internas. Eu vou fazer quatro. Diminuir quatro pontos internamente aqui. Levo a agulha vaga pro final. Essa simples estratégia já ajuda a assentar melhor o decote na parte das costas. Feito a parte das costas aqui, feito o início em linha de outra cor e um fio de separação, pra gente conseguir tirar depois a linha de outra cor. Coloco o fio de acabamento. Ajusto a regulagem. Antes, eu estava trabalhando nas seis. Agora, eu vou pra quatro ponto dois. Fiz dez carreiras. Aumento a regulagem. Faço uma carreira na regulagem dez. Volto a regulagem anterior. Dez carreiras novamente. Tiro com sobra de fio e linha de outra cor essa parte todinha. Assim, nós temos a parte das costas que eu vou fechar pegando os pontos embaixo e esses pontos em cima. E o lado da frente, que é essa tira toda avulsa aqui, eu vou pegar em ponto invisível, fechando os pontinhos de cima com os pontinhos de baixo. O ponto invisível é aquele que faz na ponta da meia. Aproveitando o finalzinho do fio aqui, pego um ponto em cima. Vou pro ponto lateral, venho pro ponto de baixo. Cadê o ponto aqui? Cadê o ponto aqui? Vou pro ponto lateral. Por isso que é bom tirar em fio de outra cor, que seja de outra cor mesmo. Pra enxergar melhor. Vou pro ponto lateral. Volto pra que ele de cima. Ponto lateral. Volto pro anterior. Cuidando pra não deixar o ponto muito, o fio muito puxado. Porque, ao vestir, pode estourar a gola. Então, deixa numa tensão idêntica ou parecida, o mais próximo possível daquela que foi tecido. Nem sobrando demais e nem estando muito repuxado. Faço essa parte individualmente aqui, até chegar nas costas. Depois, posso fazer o ponto chuleado ou caseado pra parte de trás. Quando acaba o fio, deixa ele por dentro. Quando inicia fio novo, também deixa ele por dentro. Não faz nó. Pego no ponto de baixo, volto no de cima. E deixa o fiapo pra dentro. Continuo o acabamento, fechando o acabamento normalmente. Continuo o acabamento, fechando o acabamento. Depois, é só tirar a linha de outra cor, quando eu tiver todo o acabamento costurado. E essa é a nossa proposta pra hoje. Fazer decote em V, já com acabamento. E depois, acabamento de decote redondo por cima, que a pessoa veste, fica com um decote em V bem bonito. E um acabamento de decote redondo que aperta no pescoço, como fosse um colar. É uma ideia pra verão, mas também serve pra inverno, pra blusas de inverno. Desde que o decote aqui não seja muito pronunciado. O acabamento do decote que foi feito remalhado, ele limpa a parte de trás e limpa a parte da frente. O detalhe da diminuição pra dentro também fica bem bonito, bem discreto e valoriza. Detalhes pequenos como esse valorizam uma peça muito mais do que tentar fazer um rebuscado ou algum outro tipo de coisa. Nossa ideia pra hoje é essa, então. Bom trabalho!